Opa, aqui é o Polozzi, eu vou ensinar nesse vídeo a estrutura de uma palestra que entrega muito resultado que você consegue fazer o fechamento de um curso, de um treinamento, algo que você queira vender no final coaching individual, coaching grupo, então como fazer uma palestra que traga resultado que seja impactante para as pessoas, para que elas tragam outras pessoas para a sua palestra qual é a estrutura e como fazer um fechamento depois, tá? Então, alguns passos para você fazer essa palestra, para você ter uma ideia essa palestra, ontem, eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 14 de janeiro não sei bem quando você está assistindo esse vídeo, tá? 14 de janeiro e ontem eu dei uma palestra dia 13 para aproximadamente 195 pessoas e para chegar nesse nível uma palestra aberta, se você não sabe o que é palestra aberta nos outros vídeos anteriores eu enviei uma estrutura de palestra fechada, palestra aberta ensinando como eu faço para encher, para colocar bastante pessoas nas minhas palestras se você não recebeu, olha no seu e-mail ou cadastra seu e-mail para receber os vídeos ou deixe um comentário pedindo os vídeos anteriores se você não assistiu ainda então eu fiz uma palestra para 195 pessoas, uma palestra aberta e não é tão simples chegar a esse número, tá? tem toda uma técnica, uma estrutura para se fazer para conseguir chegar a uma palestra de 195 pessoas e usando essa estrutura, no final eu tive 63 inscrições para o meu seminário de inteligência emocional o valor de preço promocional para quem fecha na palestra na hora é R$697,00 então eu vendi 63 inscrições e tive aí um percentual de conversão de 32% de fechamento que é um percentual considerado alto para eventos presenciais geralmente nessas palestras abertas eu estou com essa média de 25% a 30% e palestras fechadas em empresas de 15% a 20% dependendo muito do público do perfil da plateia, isso é um nível gerencial com poder aquisitivo maior, geralmente o fechamento é maior, tá certo? então eu ganhei nessa palestra R$44.000,00 em duas horas ali de palestra 195 pessoas, 63 inscrições e eu ganhei R$44.000,00 em uma palestra de duas horas então eu vou ensinar para você agora nesse vídeo a estrutura para como você faz uma... como fazer uma... essa palestra que é muito importante, que você consiga assistir a minha palestra aqui embaixo, em cima, que eu não sei bem onde, vai ter um link para você se inscrever para a minha palestra ou presencial ou online, para você ver eu aplicando essas técnicas aqui para ficar mais claro para você, para você ver como eu uso toda a estrutura como é que eu linko uma palestra com a outra, para que as pessoas tragam convidados aí você vai ver na prática, então é muito importante você se inscrever para a próxima palestra no link vai ter a data, vai ter os detalhes, então clica aí e faz a sua inscrição como é que é a estrutura de uma palestra? que você pode usar essa estrutura para montar uma palestra impactante e que te traga resultado no final, que você consiga e geralmente você faz um custo bem baixo essa palestra, pode ser de graça pode ser por um quilo de alimento ou um valor simbólico dependendo aí da situação que você está no começo eu fiz muita palestra de graça, eu faço palestra de graça essa aqui eu cobrei alguns lotes teve lotes de 25 reais, de 50, de 80 reais a maioria, 60% veio de graça porque foi bônus, que é uma estratégia que eu uso para quem fecha meu seminário, ela ganha de bônus para dar para outras pessoas trazerem para minha palestra então tem toda uma estrutura para conseguir colocar esse número de pessoas numa palestra então, o que eu faço? primeiro eu começo com um quebra-gelo essa é a estrutura da palestra quebra-gelo, geralmente eu pergunto assim eu dou um boa noite e eu pergunto quem aqui tem algo para mudar em sua vida? ergue a mão aí todo mundo ergue, eu falo fala para a pessoa que está do seu lado o que você precisa mudar na sua vida mas não vale dizer tudo em isso as pessoas dão risada uma fala para o outro problema que veio resolver dá risada e ele quebra o gelo e eu faço minha apresentação geralmente só falo o nome que eu sou Master Coach quem conhece coaching aqui eu pergunto só para fazer uma pesquisa para ver como está a penetração do coaching em vários públicos e não fico perdendo tempo em falar de diploma, formação eu vou criar autoridade depois mais para frente na palestra então faço o que é da gelo depois eu começo com perguntas você que é coach, você sabe o poder que as perguntas têm então eu começo fazendo perguntas no meu caso, como é uma palestra de crenças e ela atende qualquer público não é focada num nicho eu começo perguntando por que algumas pessoas conseguem ter sucesso na vida e outras não por que algumas pessoas conseguem ter o corpo que gostariam e outras não por que algumas pessoas conseguem ter um casamento de paz, amor, alegria e outras briga, divórcio e começam a girar em todas as áreas da vida se você vai estar fazendo palestra com um nicho específico emagrecimento você faz perguntas em torno dos problemas que essas pessoas têm então por que algumas pessoas comem comem, comem, não engordam e outras às vezes comem apenas um docinho já engorda, se frustra começa a comer, engordar de novo e aí você vai fazendo perguntas em cima do conhecimento que você tem dos problemas do seu nicho vai fazendo perguntas por que? a pergunta coloca a pessoa num modo de questionamento e ela começa a querer responder isso e ela fica curiosa então ali você prende a atenção da pessoa por isso que é muito bom você começar com perguntas e aí depois da pergunta você entra com a promessa qual é a promessa? o que você vai fazer nessa palestra? o que você vai entregar ali? então no caso eu faço várias perguntas depois que eu termino as perguntas eu falo assim não são boas perguntas o propósito dessa palestra aqui não é só te explicar o por que isso acontece mas te dar uma ferramenta pra mudar absolutamente tudo que não está como você gostaria na sua vida eu pergunto quem que é isso? dizer eu quero e eu já faço uma promessa e falo o que eu vou entregar ali na palestra pra pessoa por que? eu abro um loop ela falou eu quero isso e fica esperando você entregar tá? fica esperando você entregar essa promessa fez a promessa abriu o loop a pessoa sabe o que está fazendo ali e ela falou eu quero estar aqui eu quero aprender eu quero saber como fazer isso tá? então não perca tempo gente explicando o que é coaching o ponto A, ponto B tirando os impedimentos muito menos a história de coaching o cocheiro da carruagem que levava de um ponto pro outro ponto Timotie Belo ele não fala as pessoas não querem saber a história o que é coaching elas querem saber como você pode ajudar elas resolvendo os seus problemas e atingir os seus objetivos é isso que uma palestra tem que fazer tá? ajudar as pessoas com os seus problemas e fazer com que elas atinjam os seus objetivos esse é o principal objetivo de uma palestra entregar resultado pras pessoas então não perca tempo explicando o que é o coaching fez a promessa depois que você fez a promessa prendeu a pessoa você começa com um problema e o problema você pode trazer dados estatísticos você pode falar olha o que está acontecendo com as pessoas olha como é o dia como acontecem as coisas hoje no meu caso eu dou uma palestra de crenças eu começo a falar sobre crenças o que está por detrás do que as pessoas fazem seus comportamentos como as crenças foram formadas na infância o que as pessoas viam observavam dos pais os comportamentos e ela passa a saber que existe crenças que isso controla a vida dela que isso faz com que ela tome decisões que isso define os resultados de vida dela e pronto eu falei que existe um problema olha existe um negócio aí em você então se você está no caso de emagrecimento fala traz dados fala dos problemas como isso está piorando a cada dia que 50% não me engano 50% 60% da população está acima do peso do Brasil se é casais o casamento começa assim depois vai ficando assim e tal para ir gerando conexão com a pessoa e geralmente você conta uma história se você puder contar uma história sua ainda que como como você passou por esse problema você passando por esse problema melhor ainda para gerar conexão ou você conta uma história de um cliente seu de um coach seu para gerar conexão com as pessoas e a pessoa fala poxa minha vida está assim também minha vida também está assim vai gerando uma conexão quanto maior mais ampla for a sua história dependendo do seu nicho no meu caso eu não tenho nicho específico eu falo com o público aberto qualquer pessoa quando eu conto a minha história eu conto a minha história como era em todas as áreas da vida como era a minha saúde como era o meu casamento como era a minha vida profissional o meu emocional eu conto em todas as áreas da vida você conta o problema eu conto uma história para gerar conexão e depois que você contou essa história eu falei poxa e agora qual é a solução para resolver esse problema o que está crescendo o que está piorando o que está me impedindo de realizar os meus sonhos você traz uma solução e uma solução geralmente é o que? você explica o que a pessoa deve fazer pode ser os três passos então a pessoa você falou que o problema é de emagrecimento agora os três passos para você emagrecer primeiro você precisa fazer falar todo dia pela manhã apenas por hoje estou inventando aqui não é meu lixo não sou especializado nisso mas apenas por hoje é casais então você fala primeiro passo se você quer que o seu cônjuge melhore você tem que focar no que ele tem de positivo quando você for falar para ele você não vai apontar os defeitos dele você vai falar assim o que ele tinha de bom que você gostava muito porque isso faz os dois olharem para o lado positivo e a pessoa não entra no reativo então você dá três passos três soluções você ensina o que? o que fazer? e não dá tudo para a pessoa dá algo que seja que traga resultado que as pessoas saiam da palestra falando poxa aplicando conseguindo aplicar e tendo mudança nas vidas porque é essa mudança que vai gerar outras pessoas falando olha o que aconteceu com você poxa foi uma palestra lá que transformou minha vida então tem que ter mudança tem que ter resultado numa palestra senão não gera indicação então eu você ensina o que o que fazer dá os passos lá do que fazer para que a pessoa consiga aplicar e você finalizou a palestra com isso aqui então falou do problema eu trouxe a solução para a pessoa e ela falou poxa legal vou aplicar isso na minha vida você pergunta assim quem gostou? quem gostou da palestra? e ali por que eu faço sempre essa pergunta? é uma forma de você medir e às vezes no começo você fica assim nossa mas eu vou perguntar isso se ninguém ergue a mão ótimo porque isso aí é uma pesquisa para mostrar para você que a palestra não está tão boa e que você precisa melhorar hoje eu faço isso sem que você entregue a mão das pessoas então é muito importante você comparecer a minha palestra aqui embaixo tem um link ou em cima aqui acha um link e faz a descrição para a minha palestra online ou presencial para você ver eu aplicando essas técnicas 100% das pessoas erguem a mão quem gostou e aí você entra na parte agora do bom agora eu vou trazer uma solução para você rápida ou uma solução que te traz ajuda como é que eu faço para como é que eu posso te ajudar e nessa solução rápida é onde você entra com o seu serviço com o seu coaching individual com o seu coaching grupo ou com um workshop treinamento seminários onde você vai fazer a pessoa colocar a mão da massa onde ela vai ter você vai entregar mais agora não mais o que mas o pulmo mesmo que a pessoa já vai sair de lá transformada e aí você começa a falar do seu produto olha como é que eu faço isso para ter essa mudança rápida para conseguir ter esses resultados rápidos e aqui você fala de resultados que a pessoa vai ter você traz o resultado ah voltando só um detalhe eu esqueci aqui na solução você conta a história também do que a solução trouxe para a tua vida olha depois que eu apliquei esses passos aqui meu casamento ficou assim minha saúde ficou assim entendeu então você conta a história também a hora que você está falando da solução da solução rápida você fala lá dos resultados como é que eu faço para fazer isso você fala do seu produto agora olha coaching grupo são 12 sessões começa tal tal dia são tantas horas e fala sobre o produto agora como ele funciona e você entra com gatilhos mentais nessa parte que você está falando do produto você entra com os gatilhos mentais que é para convencer a pessoa se você não conhece o que é gatilhos mentais talvez depois eu grave um vídeo só falando de explicando sobre isso mas são formas de você conseguir tapar as brechas que a pessoa tem no cérebro de dúvidas sobre se aquilo funciona se o seu curso funciona ou não e você vai usando os gatilhos que são estratégias de convencimento de persuasão que a pessoa através desses gatilhos fala poxa eu preciso disso eu quero isso e você fala com a parte racional do cérebro e também muito mais com a parte emocional o sistema límbico da pessoa que toma decisões de forma inconsciente que a pessoa não tem consciência sobre isso ela age de forma emocional e se o seu produto é bom e realmente transforma vidas é melhor que você use isso para você causar transformação na vida das pessoas porque senão você não consegue mostrar para ela realmente que o seu produto vai ajudar ela a resolver os problemas dela e realizar os seus objetivos e melhorar de vida então tem gatilho mental de bônus do porquê para quem é escassez tem vários eu na minha palestra devo usar mais de 10 gatilhos mentais uma série de gatilhos que fazem com que eu consiga ter esse percentual então é muito importante você participar da minha palestra e depois eu vou gravar um vídeo também só com a estrutura de gatilhos que eu uso explicando a estrutura de gatilhos você fez os gatilhos aqui você fala também ok, como é que eu faço? você faz a chamada para a ação então se você quiser fazer sua inscrição explica para a pessoa senão ela sai com dúvida ela não sabe o que fazer fala, olha você vai vir aqui comigo no final da palestra pegar uma ficha de inscrição e fazer sua inscrição agora e você pode dar um bônus para quem fazer agora você pode fazer um preço maior quem fizer aqui olha, só aqui na palestra o valor vai ser por esse aqui você reduz risco o preço alto coloca um preço mais baixo e fala mas é só para quem fechar agora então vem pega agora a inscrição aqui comigo e faz sua inscrição agora e dá esse comando para a pessoa entender o que ela precisa fazer no final da palestra já fala então da próxima palestra você pode perguntar de novo quem gostou da palestra sinceramente sinceramente já fala da próxima que é para essas pessoas se elas gostariam já gerar convidado para a próxima palestra e você pode dar aqui bônus para quem trazer você pode dar coaching online você pode dar alguma coisa para a pessoa sessão experimental para você fechar um pacote completo mas se ela trouxer duas pessoas para a sua palestra então tem várias técnicas que eu uso para fazer aqui para conseguir colocar esse número de pessoas você falou da próxima palestra e faz o agradecimento muito obrigado tal agradece e depois as pessoas vão vir para fechar para fazer a inscrição do que você estiver oferecendo coaching individual coaching grupo o seminário eu sempre indico que seja um workshop um seminário algo com preço mais acessível e lá depois você vende produtos mais caros serviços mais caros mas você consegue atender ali a maior parte da plateia e depois aquelas pessoas que iriam fazer coaching grupo ou coaching individual elas vão fazer da mesma forma depois que forem para o seu seminário ou se não ela fala eu não quero seminário mas eu quero algo individual para mim elas vão te procurar da mesma forma se você seguir essa estrutura aqui então se você seguir essa estrutura de passos para fazer uma palestra ela vai se tornar impactante você vai prender a atenção da pessoa e ela vai querer depois fechar o serviço seu e além dessa estrutura ainda vem a outra parte que é a parte da oratória a parte das técnicas de oratória de perguntas de linguagem corporal de fazer rapport que eu também vou ensinar aí nos próximos vídeos que somam para se tornar uma palestra realmente poderosa é uma estrutura com a soma de uma oratória muito boa para que você consiga ter um resultado como esse aqui então se você gostou espero que você tenha gostado realmente do vídeo que esteja agregando valor para você esses vídeos deixa um comentário aqui embaixo do que você está achando do vídeo se você está gostando se você não está gostando se você tem dúvidas se está agregando valor para você por favor deixa porque é esse comentário que me mostra se eu estou acertando ou não se eu quero interagir com você de alguma forma e você comentando aí eu sei que isso está agregando valor que você está assistindo o vídeo que isso está trazando valor e é isso que me incentiva a continuar fazendo esses vídeos é saber que eu estou ajudando pessoas estou levando a minha missão para frente que é ajudar pessoas eu ajudando você você vai ajudar eu tenho certeza centenas, milhares de pessoas e vai fazer a diferença na vida delas eu conseguindo agredar valor para você dessa forma então te agradeço por você ter vindo até aqui aproveita e assina meu canal se você não assinou assina meu canal do youtube e coloca em inscrever-se e para receber meus vídeos eu sempre estou gravando vídeos e faço vídeos com outros temas também então você vai receber e se você quer vem na minha palestra o que é muito importante vem na minha palestra ou presencial ou online aqui embaixo embaixo em cima deve ter algum link em algum lugar para você fazer a sua inscrição ver a data ver os detalhes onde eu vou fazer essa palestra você vai ver eu aplicando essas técnicas então mais uma vez muito obrigado um forte abraço e aí e aí